Aqui vem o Boom Shakalaka! Porque nós estamos no meio das finais da NBA nesse exato momento. E nada mais justo do que fazer um vídeo de performance individual histórica de um jogador que conseguiu esta excelência em um jogo de finais de NBA. Vamos lá para o jogo Los Angeles Lakers e Detroit Pistons. Finais da NBA de 1988, série empatada em 3x3, jogo 7, direto do Fórum em Los Angeles. James Worthy, que a essas alturas estava na sua sexta temporada na NBA, Doutrinon no jogo 7, 36 pontos, 16 rebotes, 10 assistências, chutando 15 de 22 nos arremessos. Ele deu o título aos Lakers e de quebra também foi eleito o MVP das finais de 1988. Triple Double em jogo 7 de finais só viria a acontecer novamente 28 anos depois com o LeBron James nas finais de 2016, no jogo do título depois daquela virada de 3x1 para 4x3 do Cleveland Cavaliers em cima do Golden State Warriors. Vamos ver então como foi esse jogo histórico de James Worthy, colocando todos os lances dele na tela. E já adianto, este não é um vídeo da série destruindo ídolos, pelo menos eu espero que não. Eu ficaria muito triste se o meu gêmeo de aniversário não tivesse conseguido este Triple Double em um jogo 7 de finais. Sim, eu e James Worthy nascemos no dia 27 de fevereiro. Então vamos lá, bola ao alto, Pistons e Lakers direto do fórum, jogo 7 das finais da NBA de 88. O primeiro arremesso dos Pistons no jogo é uma tentativa de 3 pontos de Azeia Thomas. A bola toca no aro e James Worthy pega seu primeiro rebote no jogo. Magic Johnson no post contra Azeia Thomas. Ele encontra o Worthy na altura da linha de lances livres. Primeiros pontos da partida 2x0 para os Lakers. Joe Dumers aciona Rick Mahorn, que parte para a jogada no post, em cima de Abdul Jabbar. Ele erra o arremesso e após o tapinha de Bill Lambir, a bola fica com o Worthy, segundo rebote. Magic puxa o contra-ataque e passa para o Worthy, que vai para a bandeja, mas acaba sofrendo a falta de Lambir. E acaba parando lá no meio da torcida também. Ele passeou um pouco também entre os torcedores. Que cena! Veja os números dele no jogo anterior, 28 pontos e 9 rebotes. Ele acertou apenas o segundo lance livre, chegando a 3 pontos na partida. Joe Dumers passa para John Salley, que erra a sexta fácil. Após a briga pelo rebote, a bola fica com James Worthy. Já são 3 rebotes na partida. Adrian Dentley arremessa e o rebote vira uma batata quente. Após muitos tapas e mãos de alface, Worthy ficou com ela. Quarto rebote. Ele puxou o contra-ataque 1 contra 2 e fez a bandeja. A bola caiu mesmo com um goaltending. 5 pontos para ele. O placar agora é 12 a 11 para Detroit. Worthy com a bola. Ele aciona Magic Johnson no post. Com calma, o armador kica uma vez e finaliza em cima de Joe Dumers. Primeira assistência de James Worthy no jogo. Karim abre para Michael Cooper, que vê bem James Worthy próximo à sexta. Ele finaliza com um gancho de mão esquerda, chegando a 7 pontos no jogo. O placar nesse momento é de 15 a 15, como podemos ver na tela. Magic Johnson aciona Worthy no post. Que tem John Salley o marcando. Ele faz um belo trabalho de pés e finaliza com um gancho usando a tabela. 9 pontos para James Worthy. Worthy com a bola. Ele vai para o 1 contra 1 e parte para cima de John Salley. Ele faz a sexta e na hora da finalização ainda sofre a falta de James Edwards. Ele erraria o lance livre de bonificação, ficando com 11 pontos na partida. O microwave, Vinny Johnson, erra o arremesso e James Worthy chega a 5 rebotes, todos defensivos até agora. O primeiro quarto acaba com essa tentativa de Michael Cooper e o placar é 23 a 21 para o Detroit Pistons. Os números de James Worthy até o final do primeiro quarto são 11 pontos, 5 rebotes, todos eles defensivos e 1 assistência. E agora eu começo a suspeitar que talvez essas 10 assistências possam estar infladas. Mas eu juro, nunca foi a minha intenção fazer mais uma edição do quadro destruindo ídolos. Espero que ele consiga mais 9, por favor, até o final do jogo. Segundo quarto, Adrian Dantley vai para cima de Worthy no post, erra o arremesso ou toma um toco de Kurt Rambis, não sei. E Worthy fica com a bola, 6 rebotes. James Worthy contra Dennis Rodman, ele faz a finta, Rodman pula, Worthy finaliza e faz a sexta. 13 pontos para o ala dos Lakers. Michael Cooper faz o passe longo e James Worthy fica encurralado, mas ele vê Michael Thompson no garrafão. E o pai do Klay Thompson faz a sexta, segunda assistência de Worthy e o fórum vai ao delírio. Agora uma estatística interessante que apareceu na transmissão. Os Lakers tinham perdido todos os 5 jogos 7 de finais até aquele momento. 4 deles para o Boston Celtics. Worthy recebe de Cooper e passa para Byron Scott, o camisa 4 faz a finta, infiltra e faz a sexta. 3 assistências para James Worthy. Michael Cooper arremessa, Rodman se atrapalha no rebote e Worthy pega o seu sétimo. Porém, ele incrivelmente erra a sexta, aí o Michael Thompson tenta ir na sequência mais um rebote ofensivo e mais 2 pontos para o Worthy. Então agora são 8 rebotes, 2 ofensivos e 15 pontos na partida. Ah, e eu me esqueci da falta cometida. Com o lance livre convertido, o Worthy chegou a 16 pontos. AC Green para Magic, que faz o longo passe para o Worthy. O ala infiltra e faz mais 2 pontos na partida, chegando neste momento a 18. Worthy recebe de Magic Johnson dentro do garrafão e faz mais uma sexta fácil. Agora são 20 pontos para ele. Nesse momento, a transmissão mostra que o Worthy tem 4 rebotes no segundo quarto. Para mim, a contagem são 3. Para mim, ele tem 8 até agora. Segundo narrador são 9. Veremos no final. O segundo quarto acaba com essa sexta de Azeia Thomas e esse longo arremesso de Magic, que até chegou perto, hein? Jogadores rumam para o vestiário e a parcial é de 52 a 47 para o Detroit Pistons. Números de James Worthy até o intervalo. 20 pontos e a minha marcação bate com a da transmissão. 8 rebotes, embora na transmissão eles tenham dito em um certo momento que ele estava com 9. Foi aquele rebote a mais no segundo quarto que eu falei. E eu anotei 3 assistências. E na transmissão, até esse momento, eles não citaram o número de assistências do James Worthy em nenhum momento. Então eu não sei se a contagem está correta. Bora para o segundo tempo. Terceiro, quarto. Karim passa para o Worthy na cabeça do garrafão. Certeiro, 22 pontos para o Ala dos Lakers. Magic Johnson, sempre ele no contra-ataque. O passe é para James Worthy, que finaliza facilmente. 24 pontos para ele na partida. Mais um contra-ataque puxado por Magic. Passe para o Worthy e aquela falta típica dos bad boys do Detroit Pistons, né? James Worthy no chão. E no replay, vemos que o primeiro golpe é dado por Joe Dumers e o segundo por Bill Lambeer. É. Nesse instante, a transmissão mostra os 24 pontos e 9 rebotes de James Worthy. Segue com um rebote a mais que a minha contagem e segue sem mostrar as assistências. Worthy acertaria apenas o segundo lance livre, chegando a 25 pontos. O placar está em 54 a 54. Dumers erra a cesta na infiltração e Worthy fica com a bola. 9 rebotes, 7 defensivos. Bola para Magic e de volta para Worthy. Fatal, 27 pontos para ele. Veja uma diferença nos pontos de contra-ataque. 14 a 4 para os Lakers. Magic Johnson pega o rebote sentado e passa para Worthy. Contra-ataque, 2 contra 1. Passe para Byron Scott, que finaliza na bandeja. Quarta assistência de Worthy. Jogada no post contra Dennis Rodman. Worthy busca o espaço no garrafão, mas no fim encontra Byron Scott livre na linha de 3. Arremesso perfeito e 5 assistências para James Worthy. Lakers abre 11 pontos, 70 a 59. Magic tenta Karim. A bola volta para Magic. Worthy. Thompson. Worthy chega a 6 assistências. A terceira só nesse terceiro quarto. Magic no post vê a passagem de James Worthy. Ele erra a cesta, mas pega o rebote ofensivo. Tenta de novo e faz a cesta. Décimo rebote, terceiro ofensivo. E 29 pontos no jogo. Magic Johnson aciona a Worthy mais uma vez no post. Ele faz a finta e sofre a falta indo para a linha de lances livres. E hora de dar uma limpada nos óculos com a toalha, né? Sempre bom. E agora, antes dos lances livres, é a primeira vez que aparece o trio de estatísticas. Os mesmos 29 pontos, 12 rebotes, 2 a mais que a minha contagem, 7 assistências, 1 a mais que a minha contagem. Eu vou seguir do meu jeito, ok? No fim do jogo, a gente fala de novo. Worthy acerta os dois lances livres e agora chega a 31 pontos na partida. Agora ele parte para cima de Rodman no post. Quando Vinnie Johnson decidiu ajudar, Michael Cooper ficou livre na linha de 3 pontos. Sexta e 7 assistências para James Worthy. Lakers volta a ter 11 pontos de vantagem. O terceiro quarto acaba nessa tentativa de Barron Scott e o placar é 8-3 a 7-3 para o Los Angeles Lakers. Parciais do terceiro quarto de James Worthy. 31 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Embora a gente tenha visto dois rebotes e uma assistência a mais quando as estatísticas apareceram na tela. Vamos para o último quarto, então, fechar a conta. Último quarto, Azeia Thomas para Joe Dumers, que erra o arremesso. Décimo primeiro rebote de James Worthy, oitavo defensivo. Green para Worthy, para Magic. Ele posiciona e acerta o longo arremesso de dois pontos. Worthy agora, então, tem oito assistências. Esse lance é curioso. Dantley pega o rebote ofensivo e tenta, aparentemente, um arremesso. Pelo menos é o que parece. Se sim, mais um rebote para Worthy, o décimo segundo. James Worthy no post contra John Salley. Ele faz o arremesso, a bola quica duas vezes no aro e acaba caindo. 33 pontos na partida. Ainda restam 6 minutos e 20 e os Lakers lideram por 12. Karim recebe no post e tenta o famoso gancho. No rebote, Worthy dá um tapinha direcionado para Michael Cooper. 13 rebotes, quarto ofensivo para James Worthy. Agora ele abre na linha de três pontos e passa para Magic Johnson no post. Ele vai para o gancho e conecta mais dois pontos, então é a nona assistência de James Worthy. Magic Johnson faz o giro e erra o arremesso. Worthy pega dois rebotes ofensivos na sequência, dando tapinha decisivo no segundo deles, que confirmou mais dois pontos. Então agora 15 rebotes, sendo seis ofensivos. E 35 pontos para Worthy placar 100 a 96 para os Lakers. Vamos para o fim do jogo. Pistons atrás por 5 pontos. Vinnie Johnson erra o arremesso de 3, mas Joe Dumers pega o rebote e corta a diferença para 3. Na saída de bola, mais uma falta em James Worthy. Ele erraria o primeiro lance livre para desespero da torcida, mas acertaria o segundo, chegando a 36 pontos. Bill Lambeer ainda acertaria uma improvável cesta de 3 pontos, cortando a diferença para 1, mas os Lakers voltariam a abrir 3 pontos na sequência com essa enterrada de AC Green. Na verdade, esse final de jogo é considerado extremamente polêmico. Os pistons não tinham mais timeout, mas ainda restavam dois segundos. O juiz apitou antes do relógio chegar no zero, ninguém entendeu nada, todo mundo invadiu a quadra e os Lakers foram declarados campeões pela quinta vez só na década de 80. Bom, então de volta a James Worthy, eu contabilizei 36 pontos, check, 15 rebotes, sendo 6 ofensivos, no Boxscore ele tem 16 rebotes, sendo que 5 são ofensivos, e 9 assistências. No Boxscore tem 10 assistências, o que justamente faz James Worthy ter um triple-double em jogo 7 de finais, coisa que só o Lebron James conseguiria muito tempo depois, que nem eu expliquei antes. Ó, eu vou mostrar pra vocês o único lance da partida que poderia ser considerado essa décima assistência do James Worthy. Quando o Worthy pega esse rebote no arremesso errado do Dantley, ele passa para o Michael Cooper. O Michael Cooper cruza a quadra com a bola, quicando ela 4 vezes e faz a cesta na bandeja. Eu acredito que essa seja a décima assistência de James Worthy na partida, uma décima assistência muito, mas muito generosa por parte de quem estava fazendo as estatísticas do jogo naquele dia. Se a gente aceitar que valeu esta como uma assistência, então James Worthy tem um triple-double em jogo 7 de finais da NBA. Independentemente disso, que baita jogo, que título dos Lakers e que MVP das finais merecido para James Worthy, meu gêmeo de aniversário, 27 de fevereiro. Anotem a data aí, me mandem presentes. Valeu quem assistiu, mais esse vídeo no Bunchakalaka e até o próximo.